Foram 236 estabelecimentos identificados com algum tipo de irregularidade e 108 pessoas cometeram crime por exercício ilegal da profissão Luiz Marcos Peixoto, diretor do conselho, conta como funcionam as fiscalizações São números constrangedores a princípio, mas ele, de alguma forma, ele sinaliza dando indicativos de como devemos agir a partir de então Esses números também, eles revelam várias formas de ilícitos que vai desde documentações vencidas até o mais grave no ponto de vista do conselho, por função precípio que é a falta de profissional nos locais de atendimento ao público Mas são relevantes, desconfortáveis, bem verdade Mas a sociedade precisa estar sabendo que o conselho está atuando no sentido de inibir, de coibir de não permitir que ela seja atendida por pessoas sem o menor preparo legítimo para exercer uma atividade tão nobra como é a própria atividade física como um todo que traz benefícios incontestáveis ao cidadão O problema é que nem sempre os locais cumprem as exigências legais para promover o bem-estar adequado aos seus alunos Ser um profissional credenciado, isso mostra que o profissional ele buscou um conhecimento antes junto à faculdade, adquiriu os conhecimentos necessários para prescrever as atividades necessárias e trabalhar as pessoas de forma individual, não de uma forma coletiva onde muita gente busca treinos fáceis, assim como busca medicamentos para tomar de qualquer forma E isso, a primeiro momento, parece até que não vai gerar impacto Mas a longo prazo pode trazer consequências até irreversíveis Então, praticar atividade física parece ser simples quando a gente começa, quando a gente está no início da atividade Mas com o passar do tempo, aquilo começa a não ser mais simples, passa a ser uma coisa complexa Precisa de uma orientação não só de um profissional de educação física, mas também de um nutricionista Porque o organismo vai passar por várias adaptações fisiológicas que são importantes e que geram consequências para desenvolver a atividade Rafael explica os cuidados na hora de escolher o local e o profissional para orientar seus exercícios físicos O que é o mais básico? Primeiro, chegar no ambiente e perguntar se lá existem pessoas que vão lhe orientar No caso, o profissional Segundo, se aquela pessoa vai conseguir lhe orientar Porque não é simplesmente ir na academia e atender profissional Mas só que o profissional, ele praticamente é impossibilitado de estar atendendo todo mundo Porque a demanda é muito grande Para quem quiser saber mais detalhes sobre como identificar a regulamentação de academias e profissionais Ou realizar denúncias, o diretor do conselho, Luiz Marcos Peixoto, conta como isso pode ser feito A fiscalização, ela tem três starts O primeiro são as ações normativas regulares que ocorrem diuturnamente O segundo momento muito importante que são as denúncias E o terceiro são aquelas situações em que a gente faz aquele todo preparo para fraglar Porque normalmente as pessoas que promovem essa contravenção Eles são espertos no ponto de vista, digamos assim, na linguagem mais comum Eles sempre se preocupam com a nossa fiscalização Mas a denúncia para nós é algo importante e a gente prioriza E uma vez constatado o fato delinquente ou o fato equivocado Ela transborda primeiro para um ajuste de conduta em função da magnitude do problema No segundo momento ele pode... é gerada uma multa Que após amplo direito de defesa e não conseguindo comprovar o ilícito A gente transforma isso numa autuação, numa multa Numa multa que é destinada tanto a pessoa jurídica como ao profissional E por fim, pode chegar até o Ministério Público e a Justiça Que toma suas devidas cuidados e precauções